Olha só, meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Tem novidade importante referente a Luciano Rodrigues e esse acordo que está sendo selado entre Liverpool de Montevideo e Sport Club Bahia. Preto Casagrande trouxe uma informação nova que precisa ser destacada em relação a uma cláusula desse contrato, valores, ano e tudo mais, já está tudo definido. Essa cláusula, segundo o Preto, seria um ponto incongruente que está sendo conversado, mas o atleta já tem ciência de que ficará por aqui, de que se tornará jogador do Bahia e a gente vai falar um pouco sobre isso no vídeo. Também iremos trazer aqui mais um recorte falando sobre esse processo de crescimento do Bahia através do Grupo City e novidade sobre o time. Mais dor de cabeça aí para a Rogério Senna, que hoje se desloca junto com a delegação para a Goiás. Então chegou, cara. Independente de qualquer coisa, dá essa moral e clica muito no gostei. É muito importante para a gente. E bora partir para mais um vídeo. Fala, nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino. No mínimo três conteúdos por dia. Claro, compartilha com geral para dar aquela moral que é extremamente importante para a gente. Vamos começar falando sobre o nosso time, porque o Rogério vai ter algumas dores de cabeça para esse jogo contra o Atlético-Graniense. É o último colocado, a lanterna não venceu em casa. Todo torcedor do Tricolor fica temeroso com relação a isso. E os problemas surgem aí para o Bahia. A vizinha do Portal do Tricolor Net trouxe aí para a gente. Bahia pode ter mais dois desfalques para o confronto de quarta-feira, dia 24. Juba sentiu dores no joelho após choque com o Júlio Alberto e foi substituído. Já a Demir, que entrou no segundo tempo ao final do jogo contra o Corinthians, alegou dores na coxa. Muita gente chegando ao esgotamento. Juba foi até preservado ali no jogo contra a equipe do Cuiabá, mas também sentindo aí esse impacto. Tomara que não seja nada mais grave, porque o Bahia terá outros desfalques consideráveis para esse jogo, como por exemplo o zagueiro Canu. Gabriel Xavier está de volta após cumprir suspensão, e Canu acabou sendo suspenso, acabou levando o terceiro cartão amarelo e está de fora desse jogo contra o Atlético-Guinense. Agora a tendência é que Cuesta o substitua e que os lados sejam invertidos ali, né? Vamos ver aí como é que o time se comporta. Gabriel Xavier na direita, Cuesta na esquerda. Espero que se saia bem. O último confronto que os dois estiveram juntos foi contra o Criciúma e Gabriel naquele jogo não foi tão bem. Ele que é talvez o defensor que tem mais se destacado pelo Bahia nessa temporada não foi tão bem naquela partida, que agora possa fazer um grande jogo. Essa é a torcida. Vamos trazer aqui, gente, mais um recorte muito importante de falas bem relevantes do Sports Market, falando sobre essa chegada do Grupo City ao Bahia com especialistas. Da última vez André Sica. Agora a gente vai ver aqui falas importantes. Bom, o Bahia acho que continua o assunto SAF, né? Queria que vocês detalhassem um pouco do que já dá para colher com base no que o relatório já mostrou do Bahia. Talvez um dos clubes que... Relatório do César Gafietti, tá, gente? Que vocês já devem conhecer muito bem. Já começa a entrar no relatório a falar de 23, mas em 24 já aparece como uma grande sensação aí, pelo menos nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro. Perfeito. Bom, eu ia dar o exemplo do Manchester City aqui, no caso do Atlético, mas isso a gente pode usar perfeitamente para o Bahia, né? Porque, veja, quando a gente pensa no Manchester City lá atrás, o Manchester City teve aporte de capital surreais, né? Nas últimas quatro, cinco janelas, o Manchester City gasta menos que o Chelsea, que o Manchester United, times que estão justamente numa curva de investimento. Então, o que aconteceu no Bahia? E talvez, por mais que a situação seja delicada, né, do caso do Bahia, mas foi um clube que fez uma coisa que eu particularmente amo, que é o que a gente chama de troca de dívida, né? O Bahia foi a SAF que pagou de forma mais célere os credores da associação. Evidentemente que contabilmente isso é feito através de uma troca de dívida, né? A SAF, ela passa a dever ao investidor, né? Mas, de certa forma, o Bahia, ele procurou o quê? Ter contratações expressivas, né? Ele trouxe o Everton Ribeiro, ele manteve o Cauli, enfim, contratações que são muito interessantes, mas isso tudo, sem perder do horizonte, que os próximos cinco, seis anos tragam novidades positivas para o clube. Então, é muito mais fácil você dever ao seu controlador, ao seu investidor, do que você dever para um banco, né? Pagar juros, etc. Então, nesse aspecto, eu acho que o Bahia, por mais que esteja numa situação difícil, merece muito elogio. E sabendo que o Bahia, dentro do que o Sica trouxe para a gente no último episódio, que é a questão do flagship club dentro de uma estrutura de MCO, que ele é um clube bem posicionado na hierarquia, o próprio City Group deixa isso claro, eu acho que o Bahia está fazendo o dever de casa muito, muito, muito correto. Então, eu acho que... Eu vou só dar um último destaque aqui. O destaque é para a torcida, que é uma torcida apaixonada. Só para a gente ter uma noção, em bilheteria ST, o Bahia deu um salto de 18,9 milhões em 2022 para 49 milhões. Caralho. Isso é o quê? É torcedor indo no estádio, comprando sócio-torcedor, na fila online para conseguir comprar ingresso. Fora que um pai leva lá o seu filho para comer algodão doce, compra o copinho do jogo, e isso vai acabando entrando em outras receitas. Então, assim... O Bahia talvez seja o caso mais à parte das análises financeiras aqui, porque a gente vai analisar um grande grupo global comprando Bahia. Então, esse número que a gente tem visto de dívida aqui, de 366 milhões, deve cair nos próximos anos, e beirar o zero. Até porque, quando a gente faz a conversão para o euro, é pouco dinheiro para eles, e a gente começa a ficar muito otimista com a inserção de capital para a compra de novos ativos e para um time super competitivo para os próximos anos. Quando a gente olhar os números do Bahia, a gente vai ter que analisar as receitas recorrentes. O Bahia deve ser um dos postulantes a título e até continental para os próximos anos. Tudo indica que o investimento do City, vis-à-viso, que até o Sica colocou no último episódio, notando o Bahia como um flagship dentro do MCO do Grupo City. Temos a tendência que veremos um clube organizado dentro de campo e muito organizado fora de campo, porque faz parte de uma organização global que gerencia muito bem seus ativos ao redor do mundo. Quer falar, Chata? Não, é só fazer um mini puxão de orelha sem precisar olhar para a base. Então, é só... A gente fez aqui, acho que... Mas está olhando para a base. Mas o investimento em base, ele é muito necessário e ficou faltando para 2023. Eu acho que não deu tempo, né? Acho que não deu tempo, porque como o Grupo City entra, acho que não refletiu no relatório. Perfeito. Essa correção é extremamente necessária, porque em 2023 deu para fazer o quê na base? Não tinha como fazer absolutamente nada. Agora, olha quantos profissionais vieram de Xerém, quantos profissionais vieram do Fluminense e estão já trabalhando na base do Bahia. Isso daí é só a ponta do iceberg, né? A estrutura é muito mais profunda do que isso. A gente já tem visto resultados mesmo que a curto prazo dentro da base, né? O Bahia indo bem no Brasileiro Sub-17, ganhou os dois jogos até agora. Indo bem também no Brasileiro Sub-20. Tem se destacado também em torneios inferiores ali de Sub-15 e tudo mais. O investimento na base existe, porque no relatório de 2023 não deu para ver de maneira tão profunda. Mas a gente deve... Vamos deixar um asterisco aí para ver como vai ser esse número de base do Bahia para 24. Creio que vai ser bem maior que isso. Muito maior. Vocês falaram muito do investimento do Bahia em formação de elenco. Só para colocar em números. Em 2021, o Bahia investiu 11 milhões em elenco. Em 2022, 6,800, vai 7 milhões. Em 2023, 160 milhões. Isso temporada passada. E nessa temporada, o Bahia já fez as duas maiores compras do futebol nordestino, que foram o Caio Alexandre, que veio do Fortaleza, e o Joel Lucas. E vai vir a maior de todos. Então, continua investindo bastante em elenco. E vai vir a maior de todos agora, que é o Lúcio Rodrigues. Inclusive, vamos falar sobre ele, mas antes eu tenho um recado importante para você, torcedor do Tricolor. Terça-feira é dia de zona, zona mista às 20 horas, ao vivo, gente. Dessa vez com o Marcelo Góes. Já chega aqui, deixa o seu like, ativa o lembrete, e cola junto conosco. Vou deixar o link na descrição para você poder acompanhar mais uma resenha do Zona. Conto demais com a sua audiência. Vamos falar muito sobre o mercado da bola, vamos falar sobre a rodada do final de semana, a próxima rodada que vai no dia seguinte. Vamos que vamos, cola conosco que vai ser bem bacana, vai ser bem legal. Vamos falar agora sobre o Lúcio Rodrigues, nossa galera do Baía de Cato, sempre faz essa curadoria aí, levanta aí informações da galera que tem discutido sobre o Esporte Clube Bahia, tem informado sobre o Esporte Clube Bahia. E Preto Casagrande falou, na linha alta aí, sobre essa situação de lute, trazendo informações importantes. Segundo o Preto Casagrande, o contrato já está praticamente firmado. A única cláusula pendente é a seguinte, o Liverpool quer colocar um contrato que o jogador não venda empréstimo, que o Bahia não venda empréstimo até o final de 2025. O Bahia não quer esta cláusula porque, caso o jogador não se destaque, ou não se adapte, não se adapte, possa negociar no meio do ano que vem. Algo parecido com o que aconteceu com o Chaves. No ano passado, a negociação vai acontecer. Resta saber qual dos lados vai ceder. Vale ressaltar aqui, o tio de Lúcio está com ele em Salvador e postou uma foto na Casa de Preto. Está aí o destaque para essa situação de Lúcio Rodrigues. O atleta vai ser anunciado muito em breve. Só fechar essa cláusula aí com o Liverpool do Uruguai. Acho que não tem problema o Bahia ceder. O Bahia tem que se resguardar, tem que se proteger. O trabalho do Grupo City é profissional também nesse quesito, nesse sentido, de se antecipar os problemas. Mas, assim, eu acredito que Lúcio não é uma aposta, por mais que seja muito jovem, tem 21 anos. O cara que fez gol em final de Mundial Sub-20 contra a Itália, artilheiro do Uruguai, artilheiro do pré-olímpico. É um cara que vem aí com respaldo, com credibilidade e eu acho que vale a pena correr esse risco com o nível de investimento que está sendo feito por ele. Vamos ver aí qual vai ser o desfecho e quem vai ceder nessa história. Bom, gente, se gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like para nos ajudar, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Um abraço para vocês, beijo no coração, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você? Um abraço para vocês, Obrigado.